Em um mundo que nos puxa sempre para fora, que nos faz ter nossa atenção dividida em mil desejos diferentes, em mil objetivos, em mil angústias e problemas, será que você realmente se enxerga? Será que você consegue perceber a si próprio? Porque essa é a grande questão, esse é o cerne da maior parte dos nossos problemas. As nossas angústias, as nossas aflições, as nossas tribulações, não tem a ver necessariamente com o quanto o outro nos perturba. Tem a ver com o quanto em nossa alteridade, em nossa singularidade, estamos frágeis e ignorantes a ponto de nos permitir sofrer com aquilo que o outro pensa, faz e fala em relação a nós. Nunca tem a ver, lembre-se disto, com o que é que as pessoas pensam de você ou como é que as pessoas agem contigo. Não tem a ver com o quanto você ganha, onde você vive, em quais circunstâncias você vive, mas como é que você se conhece, se controla e se conduz em meio às tribulações que você vive. O grande problema de hoje em dia é que, egoístas como estamos, não percebemos o outro, não ouvimos o outro, não pensamos o outro. Tampouco ouvimos, pensamos e olhamos para nós mesmos. Fazer isso dá trabalho, dói um pouquinho, mas é fundamental e necessário se queremos uma vida mais consciente, uma felicidade mais robusta, mais palpável, mais consistente, se queremos paz de fato. É claro que não é fácil mudar, é claro que não é fácil transformar certos hábitos, mas se você não der o primeiro passo, se você não iniciar essa longa e, por que não, satisfatória caminhada rumo à sua verdadeira natureza, em primeiro lugar, ninguém vai poder fazer isso por ti. E em segundo lugar, você vai passar o resto da sua vida dando voltas e mais voltas atrás desses múltiplos milhões de objetivos que, no fim das contas, não nos completam e não preenchem as faltas que nós temos dentro de nós. Então, todos os dias, lembre-se daquele velho ditado e vá fundo nele em suas múltiplas concepções filosóficas que é, você se enxerga, você se enxerga realmente. Tente se lembrar daqueles momentinhos em que, quando a gente se sente outrajado, alguém te diz, se enxerga. Então, desperte e se enxergue. Namastê.